500 que que tem aí dentro aí tem um Windows XP, Windows 11, Windows 10, Windows 7, CorelDRAW, Office, Tracto, Wilcon tem, tem jogo aí? tem, tem vários jogos, qual jogo tem? tem Need for Speed, tem GTA, que mais? tem Grand Tourism, tem vários jogos tá bom, tá aí, é abacate já bota, é quase 5 da manhã, ela dá tiro com o bumbum? já é 5 da manhã, ela dá tiro com o, não, 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 nem, não, 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 Really? Já é quase, né? Quase? Já é quase, né? Quase! Quase, né? Quase! Quase, não bota já não! Quase! Quase! Mas fala aí, fala aí! Quase cinco da manhã ela dá tiro com o bumbum! Quase, né? Já é quase cinco, bora! Vai te fuder, meu irmão! É aí, pô! Quase cinco da manhã, meu irmão! Cinco da manhã! Vai botar já para quê? Quase cinco da manhã ela dá tiro com o bumbum, pô! Vai tomar no cu! Não, não! Gente, gente! Vem ver que feinho! Ai, nossa! Que feinho! Eu gostei! Que feinho! Não, gente!